Pronto! Pronto! Eu já lio, sou um da boca. Eu queria fazer depois que a gente ia se acontecer. Eu queria fazer o que eu vou fazer para a gente estimular a amamentação. Se eu estou bebendo, eu vou até que mês, quatro meses? Tem que dar? Dois, três... Seis meses. Não, três, dois. Dois meses. Isso aí a gente vai tentar. Ela nasceu com um bom peso, 3 quilos, 660, 50 centímetros. Está bem entendendo? A gente tem que estimular a amamentação, viu? Ela está no lápis. No meio dos dedos. Aí eu vou deixar o dedo para o frio. Nada de falar no momento, viu? Porque é noção. Mas você tem que tentar estimular a amamentação, tá certo? Vou descer qualquer coisa, é só chamar aqui no posto. Obrigada. Vou sentilar lá,于guém. Está com fome. Olha lá, fica inocente. E o cheque erra quando está incentivando ela. Fome é fome é fome, hoje. Ordeia. Fome é fome é fomeFE. Agora, fome. Tocufor, Tocufor, Tocufor. Tocufor, Tocufor. é duas é duas está lascado agora uma marinha com a sua cara põe nos dois, sinalizaria da família e essa orelha de Luí o orelha é linda tia é linda e aí oi a oi 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 Obrigado.